Vamos lá conversar com o Rato, goleiro da seleção de Elasbon Veloso Vitória nos pênaltis, Rato Depois de vocês tomarem o empate ali na bacia das almas O empate de Vaz é grande Boa noite, Zé Neto A gente sabia que o jogo era difícil Mas nosso time não fez uma grande situação O que aconteceu na primeira fase Hoje a gente acabou errando bastante Deixando muito a desejar Foi o pior jogo, você acha? Com certeza, principalmente no segundo tempo a gente deixou muito a desejar Por que essa queda de produção, ao seu ver? Eu acho que como é um jogo mata-mata Aí fica sempre aquela tensão, né? Que a gente pensa que pode decidir qualquer hora Erra um passo Pensa que não pode fazer uma jogada melhor E acaba a gente errando bastante E serve de aprendizado agora para ser no final Normalmente a gente passa nos períodos contra o Vaz é grande Igual no ano passado E esse serviu aí a disponibilidade Rato, faltou mais cadência, faltou mais malícia para o time de Elasbon Principalmente no segundo tempo Onde foi uma queda de rendimento brutal Se comparado ao primeiro A Elasbon criou muitas oportunidades no primeiro tempo Fez um gol Mas no segundo tempo A gente há de considerar que a Elasbon Não jogou bem E o Vaz é grande Sufocou a Elasbon Com certeza No segundo tempo a gente teve algumas chances Aí no finaliza E acaba a gente sofrendo lá atrás Mas é aproveitar aí as oportunidades agora Agradecer a Deus aí Por mais uma final da sede do Valde Sambito E agora é descansar e esperar essa final Confiante? Com certeza Com certeza Que a gente deixou a DGZ no ano passado A final E a gente quer ser campeão Muito obrigado De nada